Deus vai fazer alguém se lembrar do quanto você é importante, aleluia, glória a Deus, e vai te procurar, aleluia, para te propor algo que vai te fazer muito feliz, porque o Senhor te fez para vencer, para conquistar, aleluia, tem situações aí que você tem sido humilhada, que você tem sido humilhado, pessoas se sentindo melhores, maiores do que você, aleluia, glória a Deus, te humilhando neste lugar, quantas das vezes só você e Deus sabe o que você já ouviu, o que você tem ouvido, coisas que você não é obrigado, e você tem suportado, e você tem aguentado, ah, malas labasuídea cantarás, chegou o tempo de Deus te honrar, diante desses aí, chegou o tempo de Deus fazer proezas, milagres na sua vida, na tua história, porque esta peleja não é sua, mas esta peleja é do teu Deus, e é Deus quem vai na tua frente pelejando por ti, lançando os gigantes pro terra, lançando as muralhas, as dificuldades, e nessa situação tu vai sair vitoriosa, vitorioso, aleluia, glória a Deus, porque maior é Deus contigo, maior é Deus na sua vida, na tua história, aleluia, e alguém aí vai tomar uma, aleluia, decisão importante, vai te procurar, vai te pedir perdão, vai se arrepender do mal que te fez, das palavras que falou contra ti, e o Senhor manda te dizer, filha, filha, sou eu teu Deus agindo por ti, sou eu teu Deus te entregando uma grande bênção, uma grande honra, porque quando Deus manda, aleluia, tem que obedecer, e o Senhor já deu ordem ao teu respeito, pra te abençoar, porque aleluia, agindo Deus, quem impedirá, nada aí, ninguém pode impedir ou anular os planos de Deus na sua vida, e os planos de Deus pra você, é de te abençoar, é de fazer você prosperar, é de fazer você conquistar, você vai dar a volta por cima, quem te humilhou, vai se arrepender, aleluia, do que fez contigo, quem te humilhou, verá Deus te levantando, Deus te orrando, porque as mãos poderosas de Deus, as mãos poderosas do Altíssimo, estão estendidas sobre você, aleluia, filha, filho, as mãos de Deus estão estendidas sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos, pra te abençoar, pra te dar a vitória, sobre a tua casa, a tua família, sobre os teus, aleluia, mil cairá ao teu lado, dez mil é a tua direita, mas você não vai ser atingido, Deus já deu ordem, aos seus anjos, nesta hora, ao teu respeito, aleluia, não adianta lutarem, aleluia, não adianta tentarem contra, porque os teus adversários não vão prevalecer, eles podem até, ei, eu não sei pra quem que é essa palavra aqui, mas o Senhor está falando forte no coração de alguém aqui, aleluia, os teus adversários podem até tentar, podem até lutarem, mas eles não vão prevalecer, aleluia, os inimigos não vão levar vantagem, mas, aleluia, aquele que se levantou contra você, Deus faz cair sobre o chão e te dá a vitória, aleluia, glória a Deus, porque a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Salmos, que é eu, o teu Deus, que esmago os teus inimigos e vos dou a vitória, aleluia, muitas das vezes, você, aleluia, espera do homem, de pessoas, pessoas te prometem, não cumprem, você sai decepcionado, é decepcionado, aleluia, mas o teu Deus, ele é fiel, aleluia, Deus é fiel amigo, teu socorro bem presente na hora da angústia, ei, aleluia, Deus nunca deixou um filho seu envergonhado, Deus nunca deixou um filho seu desamparado, aleluia, Deus está falando contigo, filha, filha, eu não vou te deixar desamparada, eu não vou deixar você desamparado, mas eu seguro pelas tuas mãos, te digo não temas, porque eu te dou a vitória, te honro, te levanto, te exalto, Deus já preparou a mesa de honra para tu se assentar, tu verás a tua vida mudando, você verá você prosperando, conquistando, sendo feliz, porque a palavra de Deus era fiel, viva e verdadeira, ela, aleluia, não volta vazia, ela se renova cada manhã e o Senhor chega aí para te dar a vitória, aleluia, ora a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, descansa no Senhor, porque quem te prometeu garante, e tem uma grande bênção, uma grande honra chegando para você, escreva aqui embaixo, eu recebo uma grande bênção, uma grande honra para a minha vida, amém? Queridos, compartilhe esse vídeo com mais alguém, você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novos vídeos, ative o sininho de notificações na opção todas, Deus abençoe e até o próximo vídeo.